MÚSICA Oh Paulo, vou tratar de Paulo que é mesmo assista, a ideada é mais ou menos a mesma, o Paulo Vieira mora na mesmaquinha São João de Deus, é o dono ali do snack bar, o Café Vieira. É, Café Vieira. Café Vieira, vamos ter a touradinha no 1º de Maio, é um dia tradicional, aqui nesta zona não é muito habitual dar-se esta tourada, talvez em outubro, não é? Isto é a tourada dos amigos, não é? É parecido, a tourada dos amigos já acabou há tempos, mas é na mesma linha, é a primeira vez. É a primeira vez, aquela pergunta e aquela questão que a gente nos pôs sempre é como é que nasce esta ideia de se dar no 1º de Maio aqui em São João de Deus, uma vez que não era habitual? Poxa, é por isso mesmo, nasce é que não era habitual, foi falado no passado e ora, e apareceu. Apareceu assim. As pessoas aqui apoiaram? É, toda a gente gosta, toda a gente apoiou. O Café não é que vai arcar com as despesas no percompleto? Sim, sim, a maior parte. A maior parte. Há sempre um anjo de linha ou outra? Ah sim, exatamente. Porquê, o filho de Humberto Filipe? Porque ele é que foi pioneiro, ele é que veio cá e é que falou nisso e é que... Incentiveu, não foi? Incentiveu, exatamente. O Paulo gosta de touros ou dá a tourada só para o povo aqui da zona? É, eu não gosto muito de touros. É mais para a festa e para as pessoas. Como é que vai o snack bar Vigueira? Vai andando e recomenda-se? Vai andando, vai andando. Devagarinho? Exatamente. Há boa, digo boa, no sentido do volume da clientela aqui nesta zona ou poderia haver mais ainda? Não, há boa. Já existe há quanto tempo aqui o snack bar? Já há muitos anos. Na minha mão há 20 anos, mas era do meu pai há anos. E para bastante? O que é que dão ali? Dão pequenos almoços, dão refeições ou é só um snack bar? É mais só bar. Também dá pequenos almoços, mas é bebidas. Uma coisa leve de manhã, um papo sequito, um galão, não é? Um bolos. Abrem a que horas? Seis, três e meiais? Sete da manhã. Sete da manhã. Começa já a aparecer pessoal às sete da manhã ali? Sim, sim. E vão até que horas? Vai até às dez. Está aberto até às dez. Sim, senhor. Um grande abraço, muita sorte e que dentro do possível, pelo menos esta zona aqui, o pessoal aqui da zona e daqui do lado de Angra, se junta aqui à manhã por volta das dezoito e trinta. Pode ser antes, mas a torrada é às dezoito e trinta. Exatamente. Um grande abraço. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado. Obrigado. E já é tudo aqui pronto para a torrada da manhã ou ainda é aceito para estar aqui à espera? Não, aí o xarife é este aqui que é da torrada. O xarife é? Mas ele não tem pistolas. Não tem pistolas, não é. É logo de manhã. É logo de manhã que está aqui, é? Ele é que é o guarda-costas. O guarda aqui esta zona, é que está a guardar? É. Mas é esse pessoal, o porta-sevão, não é? Ele é que é o chefe lá da missão. Ah, é? Ok. Mas é que tive a ideia para esta torrada, não é? Também contribuiu, não é? A parte do seu servo também deu umas ideazinhas, não é? É, mãe. Como é que o senhor se chama hoje? Como é que o senhor se chama? Orlando. Oh, Orlando? Orlando, muito bom. Ele é mais um Orlando, não é? Opa! O senhor também é Orlando, não é? Eu não sou. Não? Então como é que se chama hoje? O que é que dá? Hã? Roberto. Roberto? Mas não, Roberto Carlos que canta. Não, não é. Ah, não é. Ah, não é. Ah, não é. Sim, senhor. Foi uma boa ideia fazerem uma torrada aqui ou não? Acho sim. Tem que ser. Amanhã já começa a polir. A nossa tradição é sempre. É verdade. Agora que o senhor disse tudo. Amanhã começa a polir. Não falha nada, não é? Não falha nada. Os mais velhos, os mais novos de 2, 3 anos já querem que apie as vacas. Não é verdade. Já tem 20 anos a ver essa coisa. Eu moro sempre aqui. Ok. Muito bom. Costuma ser às vezes em épocas diferentes, mas as torradinhas aqui em São João de Deus nunca falham, não é? Sim, nunca falham. Sim, não é. Parece-te a torrada dos amigos que davam aqui na zona. Não era dos amigos, não era. Sim, senhor. Você também já está a beber cerveja para amanhã para a torrada? Vou relaxar para amanhã. Ah, mas... O meu copo dá vazio? Quando chegar amanhã está despachada. Amanhã vai ver, pá. Ah, é? Sim, mas bebe-se os descansam-se e amanhã torna outra vez. Exatamente. Vamos fazer outra... Outra jornada, não é? Jornada, já. Foi uma boa ideia a torradinha aqui amanhã? É, muito boa. Ah, muito boa. Logo que tenham as cervejelas e um cozinho... Uma cervejinha, um grelhado. Oh, a minha tática é vermelha aí. Ah, e o senhor tem uma tática? Eu vou pagar uma coisa. Aquela tática vermelha é sua que está ali, é? É, mas é muito cedo. É, muito cedo. Está bom. É para começar a vir. O que é que o senhor faz na sua tática? O que é que cozinha? É, tudo bem. Fana. Salsichas. Salsichas. Asas de galinho. Ali tem tudo. Tem tudo, é? É, uma missão disparada. É, um poço. Eu não vejo a vontade. A água, a água não. O senhor é, não é Spencer? Ah, bem para si, ok. É, uma pessoa chega lá e come o que quiser. Não, é. Tem dinheiro aí. Ah, tem que pagar. Oh, então assim. Eu pensava que era dinheirinho. Oh, eu pensava que era só chegar lá e comer. Isso é o principal. E qual é a sua especialidade ali? O que é que as pessoas pedem muito? Ali, ok. Ah. Chamuça, o senhor não faz chamuça? Chamuça é Kizumba. Chamuça é boa que se faz. Chamuça é Kizumba. Alimento. Ok. E bebidas também tem tudo? É, tudo. Tudo, ok. Tem moito, tem cerveja, tem planta. Água que não há. Não há. A mínima água faz mal. Bloco também não há. É, água faz mal, não. É o estômago. É água que não há. Fiquei imenso. O chito. Eu vou ler um grefinho e dou para mim. Também é bom. Também é bom. Olha, uma boturada para amanhã se eles quiserem, ok, meu amigo? Por isso só se pensarem de vez em quando, é verdade? Sim, a gente vê para mim. Estão ali no curso. Obrigado. Já para amanhã aqui sentados para a touradinha? Não. Não, não. Não, não. Pronto. O senhor não pode correr muito, não é? Não, não. Mas convém ficar num lugar brigar, está bem? O senhor já foi umas canadienas. É para quem não mandou vir umas amaraquenas. É, isso aqui é mais barato, não é? Está bom. Deixa eu ver aqui o... Já falei. E aí Obrigado.